Fala galera, eu sou o Dark para mais um vídeo de Brawl Stars canal e rapaziada é isso mesmo que você viu no título do vídeo, eu joguei contra a INTZ, na verdade foi com dois jogadores da INTZ e mano, eu ganhei, nosso time ganhou da INTZ, mano foi muito fera, foi no ranqueado, não foi nenhum campeonato, mas mano, você é louco, só de ganhar desses caras tipo, é incrível velho, mas antes de mostrar a partida, eu vou estar cumprindo uma missão aqui com a Piper que falta, eu completar, que é derrotar 12 inimigos com a Piper, eu vou estar jogando no Futebol aqui, eu queria completar em uma partida né, mas não sei se vamos conseguir, porque a Tara, a Piper não é tão boa no Futebol, mas vamos estar tentando aqui, bora lá para as partidas e assim que eu completar essa missão, eu mostro a partida contra a INTZ, bora lá. Bom, bora lá, como que eu tenho que matar aqui a galera mano, então, aí os caras já estão roubando minha kill velho, os caras já estão roubando minha kill, tá, estamos bem aqui, mano, a ideia aqui é matar velho, só isso, ó, autofire reinou aqui, tá, será que a gente mata, ó, eu vou quebrar já aqui para a gente ter um pouco de vantagem, então bora lá, ó, tem uma anita aqui, vou dar uma nela, outra, ai, ela não se mexeu, ai, não, tô cego velho, o que que é isso, não, não rouba minha kill não, cons, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó, tamo bem, eu acho que ganhar a gente ganha tranquilo, só que mano, ai, tem todo mundo roubando minha kill, que legal né, legal, vamos lá, tá, vamos lá, boa, ai, não, 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 cego, cego, não, 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 tá, tamo bem aqui, boa, matei a Tara, tudo que precisava, ó, o morteiro da Penny vai encher o saco agora, vou tentar quebrar aqui, nossa, quebrei bem mal né, mas bora lá, vou quebrar isso aqui para a gente ter vantagem, porque mano, a Piper com tudo quebrado é um estrago, bora lá, eu só preciso calibrar a mira aqui velho, porque tá embaçado, mas bora lá, vamos, ai, ai, alto, alto, ai, ai, não foi, meu Deus, tá, tamo um pouco mal aqui, ai, ai, pega, nossa, não entra na frente, pão, vamos, vamos, ó, vou ficar aqui no Matinho e, agora eu acerto, agora eu acerto, ai, filha da mãe velho, tá, agora a gente tá um pouco ferrado, estão roubando minhas kills, vamos lá, acerta, boa, acertei, salvei aqui, tá, agora vai, ah, vai roubar minha kill, putz, roubando minha kill velho, caramba, aí não, tá, tamo, putz mano, todo mundo, eu vou esperar eles atirarem e depois eu roubo, vamos lá, vou roubar, ai, ai, não, 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 não rouba, não rouba, não rouba, não rouba, não rouba, não rouba, boa, roubei agora hein, tá, eu vou, Vou cozinhar a partida só pra não ficar matando os caras, não vou fazer gol, mas óbvio, se a gente for perder eu, eu vou ter que fazer o gol, né rapaziada, então, bora lá, ó, a Anitta aparenta saber jogar, ela desvia bem, interessante, isso é bom pra gente, talvez, ou não, né, seria melhor pegar uns caras batatão, porque tá numa quantidade de troféu um pouco baixa, ai, 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 boa pan, boa pan, opa, vamos, boa, altozão, vamos lá, Alguém toca a bola, velho, toca a bola pra mim, toca a bola, toca a bola, tá, vou matar a Penny, mata a Penny, ah, legal, a Pan fez o mais difícil aqui, velho, tá, mas, mas até que tá bem isso aqui, ai, ai, nossa, travou aqui, velho, tá, 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 tá bom, tá bom, tá bom, preciso calibrar o tiro, boa, tá, roubou minha kill, mas agora a kill não importa, agora o importante é defender, O que eu vou fazer, eu vou fazer uma jogada de gênio agora, vamos lá, vamos lá, Aí eu, cara, eu tô brincando, né rapaziada, aí eu, aí eu quis fazer graça, mas tá de boa, o importante aqui, rapaziada, é as kills, é o que importa, então, mano, se essa partida empatar até que tá boa, velho, até que não é mal, não, é só não perder, porque perder não é legal, mas bora lá, Bora acertar essa Anitta, mata, mata, nossa, que balinha, vamos lá, agora, Natara, boa, agora outra aqui, vou fazer o gol, nossa, fiz as kills e ainda consegui fazer o gol, vamos ver quanto que a gente fez aqui, vamos lá, vamos ver aqui, matamos 5, mano, apenas 5, mas tudo bem, bora pra próxima partida. Bom, bora pra mais uma partida, mano, o time deles tem Sprout, velho, o Sprout é um saco, não, não tem Sprout não, velho, eu jurava que tinha, vamos matar a Bia, Ai, 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 fui muito, não era pra mim muito, ó, vou roubar a kill ali, rapaziada, vou roubar, ai, ai, filha da mãe, velho, filha da mãe, velho, ó, a Bia aparenta jogar bem, velho, a Bia aparenta jogar bem, Ela desvia bem, então vamos tomar cuidado aqui, ó, não vejo ninguém, boa, 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 ó, a mira tá boa aqui, hein, ó, papai, a mira tá boa demais, vamos lá, o que que eu faço? Eu faço isso, ó, boa, bem demais, uma bala no Daryl, ai, ai, ele matou, não rouba a minha kill, nossa, o que que eu usei o alto, velho? Não faz sentido, acerta, não, 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 não rola, ah, eu tenho que atirar depois, velho, com a Piper eu tenho que esperar, aí, vamos, aí não, né, aí não, né, aí não, né, boa, boa, nossa, boa, Daryl, brigadão, cara, você salvou eu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tamo bem, tá, tá bom, ah, não rouba a minha kill, velho, mano, os caras roubando a minha kill, velho, nem brincando, boa, ó, não, agora, agora o foi cavalo, vamos lá, nossa, boa, ah, legal, ajudou o cara, mano, que demais, ó, eu vou quebrar lá agora, porque eu tô com, não, não dá pra quebrar agora, porque agora eu tenho que, boa, 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 ai, 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 mano, o que que aconteceu aqui? Só mais uma, só mais uma, tá, nossa, tirei, mano, meu Deus, velho, o que que eu fiz ali, velho, aquilo ali foi muito feio, mano, vamos lá, tá, boa, tá difícil, tá difícil, vou na Bia, porque, mano, tenho que pegar a Bia, 3K, ai, 3K vai doer, ai, 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 boa, matamos a Bia, tamo bem, o que que eu vou, vou pular aqui, ó, vou pular e vou matar, vou, ah, não rouba a minha kill, velho, putz, agora o Spike acha que é o, é a rosa, vai entrar dentro do gol, mano, não é possível, velho, tá, o importante aqui é fazer a missão, completar a missão, que, mano, vai dar bom, será, é agora, vou roubar, ai, filha da mãe, se mexeu, velho, tá, eu preciso pegar a Bia, porque, mano, a Piper counter a Bia, bem, tá, boa, opa, opa, obrigado, Daryl, nossa, quase, ah, mano, eu preciso acertar o tiro, velho, eu vou sair da Bibi, e, boa, boa, só mais uma, tá, tá, o Daryl, mano, o Spike tem que ir no Daryl, velho, se o Spike não for no Daryl, nossa, agora eu vou ter que usar o alto, não, vou usar o alto não, rapaziada, toca, toca com os, toca com os, toca com os, toca com os, Ah, mano, além de eu fazer a skill, eu tô sendo o artilheiro da partida, mas o que importa mesmo é a missão, e vamos ver aqui quantos, 5 de novo, velho, 5, tá suave, bora pra mais uma e bora ver no que que vai dar, bora lá, Bom, bora pra mais uma partida, mano, eu só preciso calibrar aqui a mira, porque eu tô errando muito tiro besta, então bora lá, ó, achei que eu, tá, vou tentar carregar minha ult aqui, só pra quebrar tudo isso aqui, vamos lá, vou matar o Mortis, Vamos recuperar um pouco de bala com a, olha, boa, 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 nossa, ah, não rouba minha kill, ó, vou esperar ele dar, aí eu vou e mato, não, ah, mano, que merda, velho, não, eu quero matar, velho, só aí, é duas kills só, velho, só duas, não vamos fazer o gol, ó, eu vou, 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 boa, agora só falta uma, velho, só falta uma, velho, ah, não era pra quebrar, mas tá de boa, Nossa, que balinha, que balinha, ó, o Bo vai atirar em mim, não vou deixar, boa, mano, eu joguei a bola pro Bo, o Leon pegou, velho, tá, tá tranquilo, Sprout vai fazer a festa agora, não, filha da mãe, ele tirou meu gol, velho, ah, não, mano, não é possível, tá, mas tá de boa, vamos matar no, matar o Franken aqui, tá, errar o Franken é meio complicado, né, então, bora lá, bora, ah, essa eu acho que vai terminar com derrota, hein, rapaziada, essa eu acho que vai terminar com derrota, hein, essa vai ser complicado se a gente recuar, velho, a gente precisa avançar, porque se a gente não avançar, tipo, vai dar ruim aqui, mas tá de boa, acho que a gente já completou a missão, que é o que importa, de verdade, tá, o Leon é o cara que precisa avançar, velho, e eu atirando na parede, né, super certo isso aqui, ah, não, 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 nossa, boa, tá, nossa, ó, o Bo, o Bo tá com a mira cavalo, hein, tá, ai, ai, pulei errado, pulei errado, aí a gente tá muito bem, foi muito bem, mas, mano, eu acho que a gente vai completar a missão, que é o que importa, lógico que se a gente ganhasse, era bem melhor, então, ai, ai, que isso, que, ah, ai, quebrou com a gente, mas tranquilo, a gente conseguiu completar a missão, a gente matou dois, velho, certeza, é, conseguimos matar dois, completamos a missão, e bora lá pra partida contra a INTZ, bom, bora lá, os jogadores que eu joguei foi o Guido e o Marcel, mano, a gente tava jogando zona estratégica, eles utilizaram aquela estratégia do, do Gale com mola, e, mano, é, o que que acontece, a gente tinha mudado a composição, porque a gente tava pegando muito tanque, aí eu falei assim, ah, vou colocar o primo, né, mano, a gente countera tanque, só que, mano, olha a composição dos caras, velho, tipo, eu praticamente não fiz nada na partida, velho, porque eu não tinha como avançar, o Gale e o Bo, tipo, me counterava bem, e se eu avançasse muito, eu ia dar muito, como é que fala, muita, muito, muita útil pros caras, e ali, mano, olha, olha o, o Poco, velho, o Poco ficou sambando na frente do Guido, velho, e ele conseguiu matar bem, bem tranquilo, e ali na direita, a ENS, nossa, fez um bom papel, só que, mano, acabou morrendo ali depois no final, mas até que tava bem, eles estavam, a gente tava segurando bem, e aí, nesse momento, foi, eu acho que eles vacilaram um pouco, mano, porque eles pegaram, ficaram lá sozinhos na, na esquerda, e isso eu acho que não foi bom, eu não sei se eles tinham completado da esquerda, a da esquerda aqui, mas não sei, mas enfim, a gente, eu tava fazendo a festa lá, porque não tinha sentido nenhum ir lá pro outro lado, como eu completei o outro lado, eu fui pra direita, só que aí eu não vi essa bombinha, mano, bombinha chata do caramba, eu travei, enfim, essa partida, mano, eu não fiz quase nada, velho, porque eu realmente tava com um Brawler que era counterado por todos, mas a gente ganhou da ENS, e foi uma partida bem tranquila, foi no Zona Estratégica, então, sei lá, acho que por ser um modo assim, não sei se vale tanto, mas, mano, a gente ganhou, e pra comprovar que era eles, vou mostrar aí, ó o Guido, mano, o cara, mano, muita vitória em 3x3, velho, é muita vitória mesmo, todos os Brawlers full, tipo, todos, mano, até o Gale, o Marcel também, é, mano, 29k de vitória nos 3x3, velho, mano, é muita vitória, tipo, eu tenho 10k, velho, tipo, eu acho que tenho bastante, os caras com 30, tá ligado? Mas é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, ganhei da INTZ, rapaziada, é, não é porque eu ganhei, porque eu tô falando que eu sou melhor que os caras, não, rapaziada, mano, os caras é profissional, velho, tipo, eu não posso falar nada, tá ligado? Mas, mano, a gente ganhou deles, talvez por coisas de estratégias e tal, mas, mano, os caras jogam muito bem, e é por esse motivo que eu estou trazendo esse vídeo, não é pra me mostrar, pra falar, nossa, eu ganhei da INTZ, não, rapaziada, lógico que eu quero que esse vídeo tenha um alcance legal pra rapaziada vir conhecer o canal, pra, pra me mostrar o conteúdo, tá ligado? Só que, mano, é, nada disso é pra me mostrar, os caras, tipo, jogam muito, jogam muito mesmo, eu, eu mesmo, eu acho que eu não fiz nada essa partida, mas, mano, é, a estratégia funcionou, e é isso, rapaziada, é isso que importa. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, rapaziada, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, e é isso, rapaziada, tamo junto, até a próxima, fui! Tchau!